Serei sempre teu Acho que eu venho Estarei a teu lado De me levar e me ver Serei sempre teu Acho que eu venho Estarei a teu lado Para o que te enviar Amo-te nesta vida Que se transforma Sem receios, sem medos Uma união que se forma Sem tal luz e sem segredos Amo-te nas alegrias e nas margas Já correram muitas águas Mas a ponto que no duro Permanece estar caindo O que te enviar Serei sempre teu Acho que eu venho Estarei a teu lado Para o que te enviar Serei sempre teu Acho que eu venho Estarei a teu lado Para o que te enviar A tua fotografia Le ver com o pensamento A tua fotografia Le ver com o pensamento O que te enviar É 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 o que te enviar Estarei a teu lado Para o que te enviar Amar-nos em mãos Amar-nos em mãos como poucos Amar-nos em mãos como poucos No entanto não sou Como o vento norte Claro, generoso Estou disposto a mudar Estou disposto a mudar Não tenho a clareza do fogo Mas ainda tenho o calor Estou disposto a mudar Estou disposto a mudar Estou disposto a mudar Serei sempre que eu Acho que eu venho Estarei a meu lado Para o que te enviar Serei sempre que eu Acho que eu venho Estarei a meu lado Para o que te enviar E eu vou te enviar E eu vou te enviar Obrigado.